Música 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 Oi pessoal Hoje eu vou comer aqui no Tamina Tado Música É um yakni Tamadilha Ovo Eu tô rupo Aí eu vou comer oi Ó Sushi pessoal Yakiniku como sushi também Música Música Olha aí pessoal As carnas Grande vaca Ó Ó Tá o aloe Onde está? Tá o aloe Vem comer gostoso E isso Ó É gostoso a comida daqui. É gostoso a comida daqui? É a minha vontade. Caber rodar aí. O nome é Sertamina Tarô. A apelida aqui é... Tecnico. Estou rouco, pessoal. Vamos detonar. Maguro. Ok. Valeu. O salgado. 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 Então, como você assiste a, é o palco da a França. TerDI Comic fierce. É óprimente. É a roupa. O pé fica337. Vamos lá. Pessoal, todo mundo deve vencer aqui, aqui não parece, eu vou deixar o pão na descrição do contaminador de tacao, tem dois lugares, pão aqui e tacao, eu vou deixar o pão na descrição de tacao, beleza? Pessoal, acho que tem uma boa utilidade, tira a semente facinho. Melão no Japão é gostoso, é melhor do que o Brasil. Pessoal, vamos lá. Tem que bater o pão, o pão alto. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou cortar o lápis aqui, né? Caramba, meu! Meio complicado, hein? Olha que eu tô chocomado, hein? É meu amigo! É ruim de catar, cara! Bem brincadeira! Muito, muito de catar! Caramba, meu! Muito de catar, pessoal! Muito ruim, espera aí! Vou cortar o picoca aqui, ó! Vamos ver que eu sou boa, hein? Mas, ó! Essa aqui tá difícil, hein? Ó, conta aí, pessoal! Ah! Não é picoca, não, viu? Aqui, ó! Vou descartar, hein? Vou encher aqui, ó! Tô! 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 E aí, pessoal, vamos seguir um barco. Deixa eu continuar. Tá quente, hein? Tá quente, pessoal. Agora vem aqui, assim, ó. Obrigado. Opa. Escolhe o caldo que você quer. Quero shoyu. Uh, lá, lá. Uh, shoyu. Eu vou colocar os... Um grandinho aqui, cara. E... E aí, só pôdei, só pôdei. E aí. E aí. É que é eu. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que você vai fazer? Tchau, tchau. 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 Tchau.